Música Mauro, eu gostaria que você me falasse qual vai ser a programação de verão para a Praia Grande? A gente é uma programação de verão, envolve desde a preparação da chegada das pessoas, a questão de segurança, aumento de efetivo, 328 policiais novos, mais 300 e tantos policiais da Guarda Municipal em serviço, sem férias, sem nenhuma licença, mais 25 policiais da Polícia Civil, equipamentos que são deslocados para que você mantenha uma segurança de fluxo excessivo de gente, coleta de lixo, respaldo de pronto-socorro e divertimento. Então, nós não estamos mais fazendo shows grandes na praia para evitar que você tenha problemas de segurança, estamos fazendo, são quatro tendas espalhadas pela cidade, onde você vai ter atividades lúdicas, diversas atividades para criança, artesanato, todo tipo de diversão, ginástica e pequenas apresentações de artistas locais. E Mauro, o programa Praia Acessível, ele já começou, vai ter esse ano, como que vai ser? Nós estamos esperando o término das negociações para definir se aquela área do Calçadão é propriedade da prefeitura, do SPU, para nós fazermos uma reforma numa loja de conveniência que nós temos ali na Vina da Guilhermina, e aí essa loja de conveniência vai se transformar num ponto de apoio do pré-acessível. Nós já estamos com todo o equipamento lá, mas precisamos fazer adaptações no Calçadão, para poder colocar as esteiras, deixar os equipamentos definitivamente lá, e eu acredito que no ano 2015 a gente termine essa conversação e instale no próximo verão vai estar funcionando.